E aí galera, seja bem-vindo a esse canal aí, Thiago Vlogs Estrada. Hoje nós estamos dentro da fábrica aqui, nós estamos no meio atoleiro aí da fábrica. Infelizmente aí choveu, deu ruim aí na fábrica aí, cara. Nós estamos tentando descarregar aqui os contêineres, mas acho que hoje a gente não descarrega não. Galera, se você está a primeira vez aqui no canal, se inscreva aí no canal aí, dá uma força aí para a gente chegar logo aos 2 mil inscritos aí ainda esse ano aí, tá bom galera? Um belo dia abençoado aí para todos aí, todos inscritos. E bora para essa aventura aqui na lama aqui, vamos ajudar o Flavinho ali a desatolar o caminhão dele. Olha lá, o caminhão dele lá, atolado lá. Olha lá, vamos lá tentar dar uma força para ele, desatolar aquele caminhão ali. Beleza? Já volto com vocês aqui. Aí ó, falou que ia entrar, desatolar e o caralho, aí ó, a cara do malandro aí, ó. Aí ó, está indo, vai que está indo, vai que está indo. É galera, o piso está muito escorregadio galera. Infelizmente o piso está muito escorregadio. O caminhão dele até que vai, que o caminhão dele tem as batatonas ali ó, e ele consegue, e ele consegue fazer esses trancos, dar esses trancos aí no caminhão. E ele não está pesado galera, ele está leve. É porque ó, está um tapete, está um amassal do caramba galera. Entendeu lá? Aí ó. Mas não adianta galera, ele só vai, infelizmente, ele só vai ficar... Olha lá, dali ele não sai mais. Está complicado. E aí Flavinho, o que aconteceu? Pegue o truque. Ô, primeiro eixo. Olha aí ó. Vamos ver qual que é a dele aí. Vocês acompanham? Beleza galera? É isso daí ó, o nosso sofrimento no dia a dia aí. Olha o que nós passa aí, tá bom? Olha lá. Esse cara ali ó, só olhando. Tendo um muque para poder ajudar, mas não ajuda não. Fica só olhando só a galera aí, se ferrar. Está vendo? Olha lá, a maquininha está vindo lá para ajudar. Ô Flávio, 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 está vindo lá para te ajudar. Está vindo lá para te ajudar Flávio. Não tem, não tem o que fazer. Olha lá, a maquininha está vindo lá para ajudar ele. Vamos lá. Está enrolado hein galera. E o nosso dia, está se acabando. Se chover mais aí, para o transporte ainda. Olha. Olha. E cada tranco, esses 10 trancos desse meu caminhão, os cruzeta, a brocha tudo, cruzeta, ponta de eixo, estraga. O dele, por causa dos batatão ali, ele consegue fazer as coisas, né? Aí ó. A maquininha veio aqui para dar uma força, vamos ver se se ajuda, né? Vamos ver. Vamos ver. Se ajuda. Aí ó, agora, com o auxílio da máquina, fica tudo mais fácil. Olha aí ó. Está vendo? Nem sofre. Com o auxílio da máquina. Está vendo aí? Aí ó. O cara é ruim para puxar ainda a máquina, hein? O cara é ruim. O cara é ruim. Aí ó. Agora vai. Agora vai. Aí. Conseguiu chegar no lugar para descarregar. Menos mal, né galera? Hoje, enfiamos o pé na lama, literalmente. Aí ó. A minha tolada. Hoje está difícil, hein? Vamos ver se a gente descarrega. Ó. Está foda. Aí ó. Vai carregar, já descarregar. Graças a Deus. Dá um sufoco a menos. Beleza galera? Isso aí é nosso dia a dia, nossa realidade. É sempre assim, né? Nada é fácil para nós. Nada é fácil para nós. Beleza galera? Fiquem na paz aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos ficar aqui no trabalho aqui. Acompanhando.